Olá, eu sou Jéssica Sior Niave e estou aqui para entrevistar a nadadora profissional Poliana Okimoto. Patrocinada pela Sabesp, ela irá representar as cores do Brasil nos Jogos de Guadalajara. E aí, Poliana, como está a preparação para o PAN 2011? Muito forte, treinando bastante. Esse ano calhou do Jogos Pan-Americanos ser no mesmo ano do Campeonato Mundial, que foi seletivo olímpico. Então, o meu foco principal do ano foi esse campeonato mundial, que graças a Deus consegui o meu objetivo, consegui a vaga olímpica. E o Pan-Americano está sendo o segundo objetivo do ano, mas é uma prova muito importante, é só de 4 em 4 anos. Então, eu dou muito valor a isso. No Jogos Pan-Americanos passado, eu fui medalha de prata e senti o gostinho do ouro. Então, esse ano, realmente eu quero ir para ver se eu consigo ganhar o ouro. Legal. E como é que está a rotina de treinamento? Bom, a rotina de treino continua sempre a mesma, assim, né? Não dá tempo de mudar. Eu treino todos os dias dois períodos, só de quarta e sábado que eu treino um período só. São mais ou menos seis horas treinando dentro da água, depois eu ainda saio, tenho a preparação física, musculação, alongamento, pilates, abdominais. Então, eu fico aí pelo menos umas oito horas entretida em treinamentos. Não dá nem para deixar mais acirrado, né? Não dá. Então, já está bem... Já está praticamente o dia todo pensando e nadando. Sempre, assim, o meu dia é 100% voltado para a natação. Mesmo quando eu estou em casa descansando, eu estou descansando porque eu preciso recuperar minhas energias para o próximo treino. E como que você se alimenta? Você segue alguma dieta especial? Tem alguma coisa que você procura evitar? Como é que é? Acho que a vida de qualquer atleta é feita de privações, né? E até na parte da alimentação a gente acaba tendo que se privar de algumas coisas. Eu adoro doce, adoro comer besteira, mas realmente na minha preparação eu tenho que dar uma enxugada com doce, com besteira. Tento me concentrar, eu tenho um acompanhamento com o nutricionista. Então, ali me passa toda a minha rotina alimentar, o que eu tenho que fazer, suplemento alimentar, tudo o que eu tenho que tomar. Então, eu tenho que estar também muito focada na parte da alimentação. E em meio a essa loucura toda que são os treinamentos e isso tudo, como que você relaxa? É difícil, né? Porque realmente, principalmente quando chega muito perto de competições, a gente acaba ficando mais ansioso e acaba querendo ficar um pouco mais dentro de casa, para relaxar mesmo, para curtir um pouco casa, né? Porque a gente viaja muito em competições, em treinamento também, muitas vezes a gente tem que sair do Brasil. A gente ficou aí quase um mês nos Estados Unidos treinando em altitude, antes do campeonato mundial. Então, quando a gente está em casa, a gente gosta de ficar em casa, né? A gente aluga um filme, pega um filme, assiste. Sempre assim, as coisas que a gente gosta de fazer fora da água são coisas bem lights, assim, né? Ou vai num restaurante comer à noite. A gente não faz muita coisa, vai no cinema. São coisas assim, bem lights para a gente poder relaxar e sair um pouquinho da rotina. E você tem o apoio da Sabesp. Qual que é a importância para você desse apoio? A Sabesp, assim, é a minha patrocinadora principal. Ela me ajudou muito desde o início, em 2009, quando a gente começou com o Patrocino. E a gente está junto até hoje, assim, eu tenho muito que agradecer à Sabesp por tudo que tem feito por mim. Eu posso pensar só no esporte o dia todo. Eu consigo comprar um suplemento alimentar um pouco melhor. Eu consigo fazer as viagens de competições e de treinamentos. E eu posso estar 100% voltada para o esporte. Eu não preciso pensar em quando que eu vou poder trabalhar, se vai dar, sabe? Então, eu consigo fazer um esporte profissional com a ajuda da Sabesp. E a Sabesp, desde 2007, ela investe no programa Onda Limpa, na Baixada Santista. E você, como nadadora profissional, que tem contato direto com o mar, você percebeu alguma diferença na melhoria da qualidade da água de lá para cá? Muita diferença. Eu morei durante sete anos em Santos e esses últimos anos, agora, a gente notou uma diferença muito grande na água. Antes, a gente não conseguia nem poder treinar no mar. Morando em Santos, fazendo maratona aquática, a gente queria muito treinar e não conseguia. E depois que a Sabesp começou com o programa Onda Limpa, realmente melhorou muito. A gente começou a treinar mais vezes no mar e sempre com muita tranquilidade. Então, isso foi muito bom também para os meus treinamentos. E você disse que sentiu até o gostinho do ouro em 2007. Qual que é a principal diferença da Poliana de 2007 para a Poliana de 2011? Nossa, muita! Estou muito mais experiente hoje. Em 2007, eu tinha pouquíssimo tempo de maratona aquática. Eu tinha começado no final de 2005. Eu era muito inexperiente, tinha feito pouquíssimas competições, tinha ido para dois campeonatos internacionais só. E os Jogos Pan-Americanos foi um baque muito grande para mim. Porque toda a imprensa, toda a mídia que teve na minha prova, a minha prova foi a primeira prova dos Jogos Pan-Americanos do Rio. Então, tinha uma ansiedade muito grande para saber como ia começar o Brasil no Pan. Foi a primeira medalha do Pan, foi a minha de prata. Então, foi um gostinho muito gostoso de se sentir. Levar as cores do nosso país dentro de casa foi uma responsabilidade até muito grande. Mas foi totalmente diferente. Uma atleta mais madura, mais experiente. E eu acredito que um pouquinho melhor. Eu acho que eu subi um degrauzinho de lá para cá. Então, agora nos Jogos de Guadalajara, veremos a Poliana novamente no pódio? Se Deus quiser. Estou treinando muito para isso. Estou tentando fazer o meu melhor e com certeza na prova lá em Guadalajara. Vai ser em Porto Valarta, na verdade, a minha prova, porque Guadalajara não tem mar. Então, vou fazer o meu melhor, meu 100%. Acredito que quando a gente dá o nosso máximo, tanto nos treinamentos como na prova, a gente sempre sai com a consciência tranquila de que fez tudo. Se ganhou uma medalha, se ganhou o ouro ou não, isso é uma consequência de todo o trabalho bem feito. E eu quero muito fazer um trabalho bem feito lá e, se possível, conseguir o ouro. Legal. E, Poliana, tem alguma mensagem que você quer deixar para a torcida brasileira e para os colaboradores da Sabesp? Bom, que torçam muito por mim, né? Que eu vou estar levando não só as cores do Brasil, mas vou estar levando as cores aqui da Sabesp também. Espero que eu possa fazer jusa ao nome do Brasil e da Sabesp lá em Guadalajara. Então, boa sorte. Estamos torcendo para você na Sabesp. E aqui, em nome da torcida brasileira, deseja uma boa medalha. Obrigada. Obrigada.